Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo Pessoal, gravei um vídeo anterior, que foi o vídeo de número 2 Então eu mostrei a aplicação do fundo no portão Então como vocês podem notar aqui, eu já apliquei o fundo Então já está todo o portão já com o fundo aplicado E agora a próxima etapa pessoal, então é fazer a pintura com esmalte sintético Então eu vou estar mostrando para vocês agora como fazer essa pintura Mas antes eu quero mostrar como diluir a tinta Então eu vou diluir a tinta agora aqui e eu quero mostrar para vocês como que faz Bem pessoal, o que eu estou usando aqui é o esmalte sintético O esmalte sintético comum, a diluição dele, como vocês vão fazer Eu vou diluir aqui no caso com água rás A diluição, você vai pegar o esmalte, você vai colocar um pouco em uma outra lata Como vocês podem notar aqui, já coloquei um pouco aqui Então você vai colocar a água rás E vai bater Colocar com a rás, bate Bate bastante até diluir bem E qual é o ponto, qual é o ponto da tinta O ponto da tinta é o seguinte pessoal Você vai levantar a madeira, ela não pode escorrer do jeito que está aqui Está escorrendo e fazendo um fio Então ainda não está no ponto Então o que você faz, coloca mais água rás Coloca mais água rás e vai batendo Começa a levantar a madeirinha de novo Ainda está escorrendo O ponto é quando ela começa a pingar Mais um pouquinho Vamos ver agora Está vendo pessoal, começou a pingar a tinta Ela pingou Então esse é o ponto da tinta O ponto correto da tinta Ok pessoal Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a pintura do portão Valeu Então pessoal Eu já pintei o portão aqui a parte de dentro Então eu quero estar mostrando para vocês aqui como ficou o resultado Mostrando para vocês aí como ficou a pintura A parte interna Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês A parte externa Então eu vou fazer a pintura aqui na parte externa E que ela está mostrando para vocês passo a passo como fazer Ok pessoal Ok pessoal E aí Olha só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A hora que o esmalte começar a enxugar, você já pode vir com a segunda demão. Então não há necessidade de dar uma demão num dia e dar a segunda demão num outro dia. Então eu quero mostrar aí pessoal agora o trabalho, a pintura do portão depois de pronto. Já terminei a pintura aí, então estou mostrando aqui para vocês como ficou. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Obrigado aí e até o próximo vídeo.